O cantor Ed Schurian ficou impressionado com a torcida do Fluminense, ficou babando, vejam aqui a cara dele de impressionado, amazing, incrível, disse que a torcida do Fluminense era incrível, vejam como ele está chocado, nunca viu uma festa, uma torcida fazer uma festa desse jeito na sua vida, e nem adianta falar que a gringo nunca assistiu futebol de verdade, ele não é americano não viu, que chama futebol de soccer, ele é britânico, britânico tem uma das melhores ligas do mundo, tem a Premier League, ou seja, ele é acostumado com futebol, mas com torcida não viu, que torcida cafona essa da Premier League, Obviamente que deve ser a primeira vez dele em um estádio sul-americano, em um estádio brasileiro, ele na vida dele nunca tinha visto uma torcida fazer uma festa desse jeito, por isso ele ficou chocado, impressionado, ficou dizendo que a torcida do Fluminense era incrível.